Enfim, tem toda uma cultura por trás dessa parada. É um vasto conhecimento de como fazer o cultivo bem feito e etc. Eu, no meu caso, gosto de fumar. Eu também. Eu não gosto de plantar, eu gosto de fumar, tá ligado? E por sorte, e também um pouco por essa questão de eu ter sempre levantado a bandeira da parada e acreditar que é um debate importante a ser levado adiante. Tem isso do pessoal que é da Sena Canábica, dos growers, querer me apresentar o melhor que eles têm da região deles, ou da cidade deles, ou do cultivo deles. Sim. E um lugar, eu queria falar uma menção especial, que é para o Espírito Santo. Que é foda lá? Que já me apresentaram um banana kush, que, mano, foi uma das genéticas mais deliciosas, assim, em termos de sabor e o cheiro ser algo muito agradável, tá ligado? Que já chegaram em mim. De resto... O cara é o jacã da maconha, não entendi. De resto, Fortal representa, mano, na variedade, nos tipos diferentes de extrações e plantas. Lá você vai encontrar crumble, shatter, todo tipo de... Os caras fabricam lá. Rachixe de todos os tipos, isolator e dry e... Nossa, mas os caras fabricam lá. Tudo de lá. Melhor não falar sobre esse assunto também. Porque, como a gente ainda tá falando de uma parada ilegal, eu acho importante ter um limite até onde dá a descrição da coisa, né? Sim. Mas será que não faz parte de avançar esse limite? Será que não é? A gente não tem que escrachar essa porra? Ah, mano, eu escracho, né? Eu escracho, eu fumo... Tu escracha pra caralho, pô, não tô cogitando. Sim, mas eu tô falando quando entra nesse lado... Falando de explorar os caras. Nesse lado, aí já envolve vidas, né? Envolve... Não, não vamos explorar os caras. Mas é um... Não, óbvio, mas eu digo... É fato que tem uma galera que planta aí no Brasil... Sim. E as melhores são peças. E faz um cultivo muito brabo, mano. E a verdade acha que a maconha é aquele tablet que eles colocam ali do lado de umas armas na TV e o caralho. Sim. Quando na verdade é uma porra de uma planta. Muito bonitinha e cheirosa. É. E esses caras, quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo uma maconha sem nenhum vínculo com a criminalidade. Sim, é, não tem nenhum vínculo, não tem crime organizado, não tem armas envolvidas. É, não tem ninguém. São cientistas botânicos, né? Individuais são indivíduos, não são grandes organizações. É, é, eu acredito que tem também uma questão social nisso aí, né? Do acesso e do preço também, que é uma coisa foda, tá ligado? É, esse é ruim, mano. A gente fala, porra, às vezes eu já fui me criticar a isso, falando que eu zoei, tipo, ah, eu não fui prensar, tá ligado? Eu também, eu também, eu também. Então, mas, mano, a verdade é que, tipo, eu não fui um prensado, eu falo isso, porque o prensado realmente, ele não é benefício. Não faz bem, mano. Ele não é bom, ele tem amor, tem um monte de porrada ali. Não faz bem, mano. De que não é bom pra sua saúde. Por isso que eu falo que, pô, eu só... E aquilo não é maconha, mano. E por isso que o meu orgulho... Tipo, aquilo é outra parada, a realidade é essa. Total, total. Aquilo não é maconha, aquilo é outra parada, mano. A flor foi outra, tipo, é outra experiência com a parada. É, mano. Uma experiência muito mais benéfica, uma experiência muito mais controlável, muito menos bad trip, tá ligado? E, tipo, quando a gente falava, não, prensado não, não é essa parada de, tipo, não, nós estamos usando você que não tem dinheiro pra comprar uma flor que custa, pô, 90 reais uma grama, tá ligado? Sim, sim. Ok, eu entendo que não é a realidade de todo mundo, mas a gente fala isso pra fortalecer o cenário, pras pessoas entenderem, pô, o prensado não é uma coisa legal das pessoas consumirem. A gente tinha que incentivar as pessoas a consumirem flor. E como isso se dá? Se dá na legalização. Sim, sim, só através de algum tipo de regulamentação, seja até uma descriminalização, uma questão de, tipo, autocultivo, você poder ter quatro, cinco plantas em casa. Cara, maconha é difícil de nascer, ele nasce em qualquer lugar, é de uma erva daninha, tá ligado? É. Eu acho que isso seria muito bom, mano, muito benéfico pra sociedade, assim, sinceramente, velho. Ia tirar muita força do crime, do crime, tá ligado? Ia tirar muita força do crime. Ia dar trabalho pra pessoas que hoje em dia não têm. Ia gerar muito, assim, dependendo da situação, né? Se a gente tem uma situação de... Liberação, de criminalização. Liberação não, regulamentação. Porque liberação, eu não gosto dessa palavra ainda mais nessa questão. É importante a gente sempre falar regulamentação porque precisam ter regras, tá ligado? Precisam ter regras na... Inteligentes. Inteligentes, que venham pra favorecer a sociedade, entendeu? E eu acredito que isso pode ser feito, tá ligado? Não faz igual o Uruguai, não. Não deixa na mão do Estado cultivar a parada. Ah, eu não sei... A gente pode entrar nesse debate se quiser, mas... Mas, tipo, só pra terminar o que eu ia falar, é... A parada é regulamentada, é que nem a gente vê a questão do álcool, né? Na época da proibição. Tipo, a galera fez de tudo pra ter acesso ao álcool. E quem controlava o álcool era o crime organizado. Era o El Capone, tá ligado? Era a máfia. E, enfim, tudo que tinha atrelado a isso, né? Vem outras coisas negativas. Pessoas começaram a morrer tomando álcool porque as pessoas faziam uns álcool... A qualidade, é. Nada a ver no fundo de garagem e tal. E eram uns álcool que matavam as pessoas. Sim, sim. Tipo, um munchime, assim, né? Porque não tinha regulamentação. A pessoa ficava cega quando bebia a parada errada. E, graças a Deus, não é tão drástico na questão da maconha, tá ligado? Mas tem efeitos assim. A amônia faz mal. Faz mal, é. Eu não sei o que isso pode causar, por exemplo, numa mulher grávida, tá ligado? As bactérias que tá colocando no pulmão. Um prensado desse, tá ligado? Ou então numa pessoa que tem uma condição pré-existente respiratória, alguma coisa assim. Numa parada que tá amofada, que não foi guardada devidamente. É que nem um alimento, mano. Tá entendendo? Um inseto. Tipo, você comer um bagulho mofado, você pode se fuder, tá ligado? Vai que tá mofando o pulmão. É, exato. E você acha que isso não é algo que existe? Vai pesquisar. Eu não sei se existe, mas provavelmente... Mas pelo jeito que ele falou, existe, né? É, eu acho que existe. É, mas...